Rapaz, sabe o que eu queria fazer aqui? Eu sei que é meio doido Eu queria trazer uma menina pra eu cantar aqui no palco Eu não sei se eu consigo fazer isso Porque no DVD é muito esquisito, né, você? Não combinar as paradas Mas se tiver uma cadeira, um banquinho Muito obrigado, viu? Senta aí Éfsa é a balerina do palco Tudo bem? Qual é o seu nome? Carla Carla? Carla Fica aí, carinha Fica aí Você tá bonita Você tá sozinha? Pra você Isso tudo é pra mim? Eu me arrumei toda pra você hoje Como é que sai dessa? Você é a coisa Mais bonita Que já me apareceu Quero ter você Na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho Me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar Querida Dessa vez Dessa vez é pra valer Fala pra valerina do palco Só você Só você Que me fascina Só você Que me alucina Só você Que me faz delirar E que me faz delirar Quero ter você Mas só você Que me fascina E que me alucina Só você Que me faz delirar Que me faz delirar Que me faz delirar Que me faz delirar Rapaz Só você Super maravilhoso É isso, hein, papai